Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, que estejam bem. Eu estou bem, meu nome é Nádia, eu sou criadora do canal Celebrando Verde e sejam todos muito bem-vindos ao canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma guirlanda de suculentas, isso mesmo. Há muito tempo, na verdade há anos, todo Natal, perto do Natal, eu falo que eu vou fazer uma guirlanda de suculentas e nunca faço. Aí vai passando o tempo corrido e chega o Natal e eu não fiz. Esse ano eu falei, não, agora eu vou fazer. Eu adoro, acho tão lindo e quero fazer. Como eu tenho, gente, essa guirlanda aqui, né, esse círculo aqui, né, eu, é de palha, ó, vendo? Eu tinha, essa aqui era uma guirlanda que eu tinha, que não era de plantas, né, de suculentas, é guirlanda normal. Que eu que tinha feito, inclusive, eu comprei isso aqui e fiz, eu que decorei. Eu tirei a decoração que tinha, né, que eu usei muitos anos, essa guirlanda e eu tenho até outra, né, e guardei, né, ela. E agora eu falei, eu vou reaproveitar, aproveitar isso aqui e vou bolar aqui um jeito de fazer a guirlanda, né, que não é muito fácil, mas eu peguei aí uns materiais que eu tinha aqui, comprei uma outra coisa que depois eu vou mostrar e já fiz a colheita das suculentas aqui do quintal mesmo, né, como eu costumo falar, eu faço a colheita, né, quando eu vou fazer arranjos, né, e não deixa de ser um arranjo. Então, é isso. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer a minha guirlanda, tá bom? Bora lá comigo. Então, gente, aqui na mesa, o que que eu tenho, né? Bom, já mostrei a guirlanda. Eu tenho aqui, ó, um pouquinho de fibra de coco, que eu tô com a ideia de colocar o substrato aqui e envolver lá nesse círculo. Aqui eu tenho um pouquinho que eu coloquei aqui e dei uma umedecida do musgo, ó. Ele tava muito seco, eu dei uma molhadinha pra dar uma umedecida nele, pra ficar mais fácil depois, pra fazer o acabamento. aqui eu tenho um monte de suculenta, olha que graça. Eu peguei, fui pegando aqui, ó, então tem um monte de suculentas que eu peguei, olha. Cores diferentes pra dar um visual bonito, né? Aqui eu tenho um pouquinho daquela barba de velho, ó, chama de barba de velho, eu acho isso aqui. Acho que é, eu tenho um pouquinho, que eu tinha já aqui em casa, eu vou fazer algum acabamento. E é isso. Aqui, gente, eu preparei um substrato, ó, esse substrato aqui, porque eu vou pôr um pouquinho de substrato, nem vou usar tudo isso aqui, não. Depois eu guardo, né? Eu coloquei até um pouquinho do musgo, ó, pra ele dar uma segurada, né? O que que eu fiz? O que que eu coloquei nesse substrato aqui? Eu fiz um substrato diferente. Eu coloquei um pouquinho do meu substrato, que eu uso pra plantar suculentas. Coloquei pó de coco, esse aqui, ó, que a gente compra assim, ó, esse aqui, coloquei pó de coco, que ele vem bem assim, que ele deixa dar uma umidade, né, pra... Como ela vai ficar aérea, é bom ter, ela ter, o substrato ter um pouquinho mais de umidade, tá? Porque não vai ficar em vaso. Coloquei, é... E aqui, mas eu coloquei aqui, ó, é isso, e um pouquinho do... 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 coisa, né? Do... só um pouco. E... e aí ele fica um... como eu umedeci ele, eu esqueci de falar, eu umedeci, eu peguei e pus um pouquinho de água pra ele ficar assim, ó. Tá vendo? Quando você aperta que ele fica assim, mas não fica soltando, não fica tão solto, ó. Que eu acho que pra envolver aqui no... na fibra de coco, vai dar mais certo, tá? Então, vamos começar. O que que eu vou fazer? Vou pôr a guirlanda aqui, deixa eu ver o lado melhor. Acho que esse de cima tá mais bonito. Vocês estão vendo aqui? Estão, né? Eu vou amarrar, tá? Depois. Eu vou fazer tipo de uma caminha. Aqui. Ó, aí eu vou pôr o substrato aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo isso. Vou pegar a parte que mais... que tem mais musgo. Acho que assim tá bom. Vocês viram? Fica assim, ó. Eu não vou poder levantar, deixa eu ver. É, ó. Ó, eu fiz uma caminha. Vendo? Com ele solto mesmo. Aí, que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui, mais um pouquinho aqui, e vou cobrir, ó, pra não cair a terra, né? O substrato. Eu vou envolver aqui. Tive essa ideia, gente. Vamos ver se vai dar certo. Ela vai ficar bem grossa. Mas acho que vai ficar legal. E agora, eu vou enrolar e vou amarrar com um fio, ó, cordão fio de nylon, ó, de pescar. Vinha de pescar. Então, eu vou pôr aqui. Opa. Vou amarrar. Aí, eu vou dando a volta aqui, ó. Vou dar umas duas ou três voltas. Vai ficar bem firme. Ó. Tem que apertar mais. Ó. Assim. Assim. Agora, eu peguei o jeito. No começo é ruim, né? Eu vou amarrar mais pra ficar bem firme, até o final aqui, ó. Aqui. Aí, eu vou voltar, porque eu quero que fica bem amarrado. Senão, fica umas partes soltas, né? Tomara que dê certo pra plantar desse jeito, né? Ó. É importante que ele firme bem, pra ficar solto, pra suculenta também ficar firme, pra não cair a terra, né? Pronto. Acho que ficou bom. Aí, eu vou cortar. Tá? Ó. Qualquer coisa, depois eu dou mais uma amarradinha. Ficou assim, gente, ó. Olha. Então, vocês sabem que aqui, ó, tem terra, tem substrato, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar a plantar com a ajuda de um palito, para fazer os furinhos, o buraquinho. Ó. Deixa eu tirar as plantinhas. Bonitinho. Vou separar. Então, vamos lá. Vou começar pela Equeveria Perle. Ela tá com um pouquinho de raiz, tá com caule grande. Ó. Deixa eu pôr assim. Eu acho que até... Até para vocês verem, fica melhor, né? E aí, como se a gente estivesse plantando... Ai, meu Deus. Como se a gente estivesse plantando a planta, né? A gente enfia assim. Lá. Ó. Eu cortei. Pronto. Pronto. Aqui. Vou colocar essa aqui, que é uma Comenossato. Equeveria Comenossato. Pronto. 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 Vou pôr uma... Essa daqui é uma Fantome Mini. Já tá com uma rosetinha aqui. Gente, que gracinha. Tá quebrando os palitos de tão duro que tá. Vou fazer o buraco. Tá difícil. Eu acho que eu apertei demais. O palito tá quebrando, gente. Vocês acreditam? Mas é isso. Vamos lá. Vai dar certo. Vai dar certo e vai ficar lindo, ó. Agora deu. Agora eu vou pôr uma outra Fantome. Essa daqui já é maiorzinha, que eu peguei naquele meu vaso. Naquele meu vaso... Naquela minha jardineira só de Fantomes. Lá tem tanto a Fantome, né? Até encaixar lá onde tá a terra. Aqui nas laterais, eu vou pôr essa de pezinho assim, ó. Tô com a ideia de pôr assim, ó. Vamos ver. Tirar as folhinhas aqui de baixo. Olha que lindo. Depois eu vou tentar dar uma amarradinha. Aqui, ó. A gente vai... Eu vou ter que dar uma amarradinha aqui, ó. Pra ela ficar firme. Esse cédum com brotinho que tem uma aurora. Deixa eu afundar mais ele. Isso. Isso. Gente, eu nunca fiz, viu? Eu nunca fiz isso. É a primeira vez, né? Então, não tenho assim muita prática de fazer guirlanda, não. E eu tô me aventurando. Tô me aventurando... A fazer. Vamos ver. Se eu vou conseguir. A gente não quer estragar a plantinha, né? Esse aqui não tá dentro. Aqui. Talvez o vídeo vai ficar um pouquinho grande. Porque eu vou... Eu tô fazendo passo a passo junto com vocês, tá? Então... Quero ficar bem... Fazer bem cheinho. E... E... Mais essa, ó. Plantei uma capitela. Crassula capitela. Plantei essa Heri Butterfield. Coloquei essa penduradinha. Tô querendo pôr uma outra aqui, ó. Que fique penduradinha. Mas já tá ficando bonito, né? Só que eu preciso firmar essas plantinhas aqui. Ó. Preciso dar uma firmada. Porque eu acabei de colocar, né? Como a guirlanda vai ficar assim, ó. Né? De pé. Eu preciso firmar. Senão as plantas vão cair. Porque elas ainda vão enraizar. Tá? Então, eu vou... Eu tô pensando em fazer uns grampinhos. Com esse arame aqui, ó. Fazer tipo de umas curvinhas assim, ó. Ó, tá vendo? Deixa eu ver. Esse aqui ficou muito grande. Fazer uma curvinha assim, ó. Ó. Eu procurei pôr as plantas, gente. Onde tá a terra, o substrato. Né? Mas o... A fibra de coco, o umedecida, também ajuda a manter a planta pra ela não morrer. Viu? Vamos ver se vai dar certo o que eu tô pensando. Tipo de um grampinho. Algum vídeo que eu assisti. Faz algum tempo. Que eu vi a pessoa prendendo. Pode prender até com um grampo de... Ai, foi um vídeo antigo. Uma... Até com um grampo de cabelo. O que que eu vou fazer? Ó. Essas três aqui que estão meia... Meia... Solta. Porque elas são pesadas. O que que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar pegar as três juntas e enfiar isso aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Ah, deu certo, ó. Enfia lá. Essa aqui não pegou. E aí, a gente vai firmando, fazendo grampinhos, ó. Não é grampo, é... Fazendo uma curvinha assim, ó. E enfia... Pra manter a planta firme. Entenderam? Aí, todas elas eu vou fazer isso. Ou quase todas. Que tiverem mais... Que aquelas que não estiverem muito firmes. Ó. Sem machucar a planta, tá? Ó. E com isso, eu consigo prender melhor. Bom? Então, eu vou fazer isso. Em todas. Ou quase todas. Vou ver as que estão mais soltas. Que é normal ficar, né? E aí... Faço isso, ó. E aí... Vou tentar firmar mais elas. Elas ficam mais presas. E não prejudica a planta, tá? Então, gente. O que que eu tô fazendo agora, ó? Eu prendi as suculentas, né? Conforme deu. Acho que ficaram firmes. Mas, pra firmar mais ainda. Eu já ia fazer isso mesmo. Eu tô colocando, ó. O musgo. Entre elas assim. Só que eu vou colar. Com cola quente. Então, entre elas assim. Eu vou fazer bolinhos, né? Desse musgo. Vou fazer montinhos assim. Além de ficar bonito, né? Olha, fica lindo. Fica... Dá um destaque, né? E aí, no meio. Eu vou colocar bolotinhas de musgo. E vou tentar colar. Essa aqui ficou esquisita. Ficou de pé. Isso aqui. Quando eu colocar o musgo aqui. Ela vai firmar. Eu vou pôr um musgo aqui. Entre elas. Eu vou enfeitar com o musgo. Mas, olha. Já deu um... Ficou bonito, né? Então, eu tô esperando agora o ferro, ó. Eu vou... O ferro quente. Tô esperando esquentar, tá? Ó. E aí, eu vou... O que que eu vou fazer? Eu pego aqui. Com bastante cuidado. Coloco aqui. A cola quente, ó. Já tá dando pra pôr. Ó. Vendo? Aí, eu venho aqui e vou colando. Ó. Aqui também. Dou uma apertadinha assim, ó. Vocês estão conseguindo ver? Tá meio longe, né? E vou colando assim, ó. Com a cola quente. Segura um pouquinho. Ó. Eu não quero encostar na planta a cola quente, né? Porque pode estragar, queimar a planta, né? Então, aí, eu vou pegando bolinhos assim, ó. Tufinhos, tá vendo? Vou pondo tufinhos assim no meio, ó. Que nem aqui, ó. Ó. Só que antes, eu vou pôr a cola. Pôr lá, uma bolinha de cola. Aí, eu pego os tufinhos, dou uma enroladinha. Enfio lá dentro, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui, ó. E vou fazendo isso aqui embaixo também, ó. Ó. Coloco a cola. Vou vindo com os tufinhos. Entre as plantinhas. E vou colando. Algumas caem, porque a cola não pega tudo, né? Aí, solta, né? Mas, as de baixo, cola. Ó. Entra? Também. Coloquei essas peludinhas, ó. Ficou lindo. E eu volto com vocês. Em toda a volta, fiz uma... Fui colocando assim com os lugares, os buracos, onde eu achei que tinha necessidade. Tá? Então, a guernanda ficou assim. Olha. Vendo? Atrás, eu não coloquei o musgo. Ficou só assim. Com a... Com a... Fibra de coco, tá? Porque ela vai ficar na parede, né? E não tem necessidade. Mas, o que vocês acharam? Vamos achar um lugar agora pra elas. Então, voltando, gente. Ó. Eu coloquei aqui nessa parede, a guirlanda. Vou falar dos detalhes. Bem aqui do lado, onde tem o terracinho, ó. Pra vocês entenderem. Ó. Aqui. Nessa paredinha aqui, ó. Então, eu coloquei mais algumas coisinhas, ó. Aqui em cima, eu enfiei aqui. Porque o substrato tá bem aqui, ó. Né? É. Tá meio caidinho aqui. Então, eu coloquei essas três coisinhas aqui, ó. Aqui eu coloquei penduradinho. Lembra que eu falei que poderia pendurar mais alguma coisa? Aqui ficou esse. Ficou meio torto. E aqui eu pendurei uns galhinhos de... Do colar de pérola. Pra ficar um detalhe assim, caidinho, né? Então, ficou assim, ó. Olha os detalhes. Capitela, acumenossato, fantôme. Tá bem preso. Ficou bem firme. O que eu queria falar pra vocês, aqui, ó. Aqui também eu coloquei um galinho, ó. Daquela lá. A... Kiwi. Ionion Kiwi. Né? Ó. Aqui nos meios coloquei a... Sinotes Somalienses. Eu achei que ficou lindo. Vocês comentem aí. Deixa focar. Focou. O que eu queria falar pra vocês é que foi um pouquinho duro. Como vocês viram. De colocar... A... A enfiar as plantinhas. Né? Eu poderia ter usado um outro elemento. Uma outra coisa. Em vez do palito. Uma pinça. Quem tiver aquelas pinças compridas. Eu ainda não tenho. Por incrível que pareça. Tô precisando comprar. Ó... Ou eu podia ter feito o buraquinho. Uma coisa mais dura. Talvez a ponta de uma tesoura, né? Mas a camada... A camada de... De... Da fibra de coco. Eu fiz uma camada. Vocês viram assim. Ficou bem. Podia ter espalhado. É... Feito uma camada menor. Assim. Esticado mais ela. Que desce pro... Pra entrar, né? Pra fazer os buraquinhos com mais facilidade. Mas... Mas no fim deu tudo certo. É... São coisas assim que... A gente vai... Vai vendo na hora, né? Coloquei esse laço aqui, ó. Esse laço aqui eu fiz com aqueles tecidos naturais, ó. É um tecido cru, natural. E coloquei aqui um pedacinho de juta. Porque eu não tinha juta pra fazer o laço. Eu queria fazer de juta. Que eu acho que fica mais bonito, né? E eu quis fazer mesmo dessa cor natural, de propósito. Pra ficar um arranjo assim, bem natural mesmo. Olha. Então ficou assim. Ele tá nessa paredinha bem do lado aqui, ó. Onde eu tenho o meu... O meu quadro de suculentas. Que tá uma gracinha. Aí, então. Outro... Outro... Detalhe, né? Pra regar... Esse... Essa guirlanda... Deixa eu pegar aqui. O... Ó. Vocês veem aqui com um borrifador. Como o substrato tá aqui, ele precisa ser molhado. Vem aqui, olha. Ó. Tá vendo? E molha. E molha. Pode molhar as plantinhas também. Então, sempre... Tem que vir, né? De vez em quando. Ainda mais com esse calor. E borrifar água. Ó. É bom que hidrata também... O musgo. Ele fica com essa umidade. E é bom pras suculentas, né? Ainda mais nesse calor. Tá bom, gente? E eu vou... De vez em quando eu vou... Atualizando vocês como que tá a guirlanda, né? Se as plantinhas vão se dar bem aqui. Tá bom? Então, eu vou finalizar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Do resultado. Eu gostei. Achei que ficou bem bonito o arranjo, né? A guirlanda de suculentas. Essa foi a primeira guirlanda que eu fiz depois de tanto tempo, né? Que eu pretendia fazer, consegui. Se vocês gostaram, pessoal, curtam, comentem, se inscrevam no canal, se não for inscrito. Ativem aquele sininho pra receber mensagem dos meus novos vídeos. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Minha gratidão. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!